Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Hora Suave. Mais uma colaboração aqui, gravando em equipe. Eu e Leonardo Vicente, do Mundo Comics. Fala, pessoal. E hoje a gente vai falar de um filme que a gente não esperava muita coisa. Não esperava nada, né? E acabou se surpreendendo, que é Noite de Jogo. Que é com Jason Bateman. O Batman, que vale. E a Rachel McAdams. A namorada de dois Sherlock Holmes. É verdade. O filme, ele é de um casal que era muito competitivo, se conheceu novo. É até engraçado ver o Jason Bateman, cara, que já é um cara bem mais velho. No papel de um cara de 20 e poucos anos, no início do filme. E aí eles conhecem e casam. O filme começa com a premissa de que eles estão já casados, há um certo tempo. Estão tentando ter filhos e não conseguem. E aí a competitividade do personagem de Jason Bateman pode estar afetando nisso. E ele vai ser visitado pelo irmão, que ele considera um cara que fez sucesso na vida e ele não. É, o irmão rico, bem-sucedido, solteirão que pega todo mundo. E ele tá numa vida mais de casado, uma vida mais tranquila. E aí ele fica colocando isso na cabeça e acaba meio que atrapalhando, né? E aí a gente vai sendo apresentado aos outros personagens. Eles têm um vizinho estranho, que é o cara que se separou da mulher e não é legal. Tem os amigos que jogam com eles. Que eles jogam de casal, né? Então você tem um casal de amigos dele, que são namorados desde a infância. Tem o solteirão convicto, que cada vez que joga leva uma garota diferente. E tem o irmão dele que aparece depois. E aí o cara chega com um carrão, é bem-sucedido. Que é o Kyle Chandler, né? E que ele faz uma prova, tipo, ah, vamos jogar lá em casa, que eu vou ter um jogo muito melhor. E aí é aquele jogo, tipo, escape 60, né? Que você contrata uma empresa pra ela fazer um mistério e aí você tem que desvendar. Que aí a... não é spoiler porque tá no trailer. Isso é o... o jogo vira o sequestro do irmão dele. E aí tem que desvendar o que que tá acontecendo. Só que é aí que a coisa fica divertida pra valer mesmo. Porque começa a confundir o que que é jogo e o que é realidade. E aí você vai desenrolando uma trama que... acho que a gente já pode falar dessas impressões do filme, né? O que me deixou mais impressionado, na verdade, é que ele tem cenas de ação muito bem dirigidas. Sim. Eu achei fantástico. É o... a ideia de pegar um filme de comédia com cena de ação funciona por causa disso. Porque ele vai com o pensamento de comédia. Então acaba criando cenas diferentes. Mas outra coisa que é muito boa do filme é a interação do elenco, né? Esse filme de comédia americano geralmente tem isso, né? São caras que já se conhecem há um tempo. É, gente que já trabalhou na TV junto, muitas vezes. Ou no teatro. Fez stand-up junto. Diretor que fez esses caras livres, né? Também. E o legal é que, apesar de ser um filme de comédia, daquele padrão de comédia dos anos 80, ele difere todos os personagens. Cada um tem sua personalidade, seu jeito. Isso é muito bacana. Cada um tem até... é pequeno o desenvolvimento, mas cada um tem um subplot até, se parar pra pensar. Sim, é verdade. Cada um tem o seu micro desenvolvimento na trama geral. O casal principal, o Jason Bateman e a Rachel McAdams, estão fantásticos. Estão ótimos. E já estão falando em continuação, que bom. É, eu também acho muito legal. A Rachel McAdams, que é uma atriz que faz filmes de drama, filmes sérios, mas ela também consegue fazer muitos filmes de comédia legais. Ela se solta um pouco mais. Se solta, eu acho até ela melhor em comédia. Não é só filme da Marvel que tem cena pós ou no meio dos créditos. Esse tem uma cenazinha rapidinha no meio dos créditos. Talvez já seja até algo que eles aproveitem pra continuação que já se fala inteira. É basicamente isso que a gente acha. É uma comédia boa. Você quer ir com a namorada, quer ir relaxado no cinema, ver um filme assim, sem pensar muito. É uma comédia leve, gostosa de ver. É aquele negócio que ela tá no meio termo entre a comédia com as piadas um pouco mais esdrúxulas e uma comédia família. Ela ficou no meio do caminho. Seria aquela comédia dos anos 80 que passa no SBT, né? Que o SBT já passava aquele humor que não passava. Que passava no cinema em casa de tarde, no SBT antigamente. Mas é isso, galera. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com todos os seus amigos, assinar o canal, ir lá no mundocomics.com.br e conferir os nossos vídeos que estão aqui quase todo dia. Valeu! Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho